Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Voltei no vídeo de hoje pra mostrar pra vocês qual que é a minha rotina com a minha mini coelha morando e criando em apartamento e eu espero muito que vocês gostem, então vem comigo pra mais um vídeo. Primeira coisa que eu faço é abrir a porta do quarto dela, que em esse último vídeo viu eu falando que quando eu coloco ela pra dormir, eu só fecho a porta do quarto, eu nunca tranco ela 100%. E ela já fica assim, gente, na porta esperando pra poder sair. Né, filha? Bom dia, mamãe. Bom dia. Dá bom dia pro pessoal. Aí às vezes ganha o carinho. Às vezes ela sai correndo, né? Porque como ela já ficou a noite inteira aqui nesse quarto, ela fica querendo sair. Mas normalmente ela tá bem receptiva no período da manhã e é a hora que ela até dá uma voltinha assim pela casa. Porque eles passam o dia inteiro dormindo. E agora eu vou colocar a raçãozinha dela. E aí não vai durar muito não, ela vai sair, mas não vai durar muito não. Ó os cocôzinhos que ela às vezes faz, que ela deixa sair fora. Mas, gente, o cocôzinho de coelho não fede. É pequenininho, é o tamanho. Então eu mesma vou pegando assim com a mão, não vou mentir, vou recolhendo. E jogo na própria gaiola. Ai, esse aqui tá difícil. Bom, ela já tá aqui na gaiola porque ela sabe que eu vou botar a ração dela. Então ela fica muito doida. Tem que limpar essa gaiola hoje, ó, que tá suja. Vai ficar doidinha. E eu guardo a raçãozinha dela nesse... Essa... Como é que chama isso? Pote organizador, né? Pra facilitar a minha vida. Aí o que que eu fiz? Eu peguei esses copinhos aqui de plástico. Aqui tem equivalente a duas colheres de sopa de ração. E aí eu já deixo aqui porque eu encho ele. Fica mais fácil pra mim. Aí eu encho. Coloco aqui. Esse horário da manhã é o horário que ela sente mais fome. Ela vem correndo quando eu boto. Aqui, filha, ó. Vai lá comer. Vai lá comer, pessoal, ver? Não, só porque eu tô filmando você não vai correndo. Primeira coisa que você faz quando eu boto a ração aí e comer que nem doida. Vai lá. Aí, ó. Tá sentindo bastante fome de manhã. Por isso que tá gordinha desse jeito. Ó o tanto que tá gordinha. Que tá comendo muito. Cagando muito. Fazendo bagunça. Negocinho de água dela, ó. Tem que repor hoje. Tem que limpar essa gaiola. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra limpar. Linda. Minha vida. Tirar a couve do congelador. Vamos congelar uma pequena porção pra ela poder comer hoje à noite. A tia gosta de dar, sabe? A couve, ela ama. Faz super bem. Pode dar pros coelhos todos os dias. Não tem problema. E aí, só que aí eu coloco pra congelar. Porque senão perde muito fácil. Não posso dar muito pra ela. Isso aqui é muito, né? Então, eu descongelo um pouquinho. E se tivesse descongelado, eu já daria um pouquinho agora pela manhã e um pouquinho pela noite. Mas como não tá, eu vou dar só pela noite mesmo. Não tem problema, não. Primeiro banho do dia. Esse eu aguento. Tomando banho na volta do meu quarto. Tanto lugar pra eu banhar, não. Coelho toma banho o tempo todo, gente. E eles tomam banho assim, tá? Se lamendo, é igual gato. Não precisa de jogar água neles. Não é recomendado. Foi até algo que eu senti falta de comentar com vocês no outro vídeo. Esqueci mesmo. Não dar banho nos coelhos. Não é recomendado. Além de causar estresse neles. Porque eles estressam por pouca coisa mesmo, tá? E eles têm muito pelo. Então, talvez você não consiga secar o suficiente pra tirar tudo. E acaba dando algum fungo, alguma coisa. Esse é o único período do dia que ela dá uma passadinha aqui no corredor, vai na sala. Ó o que eu comentei com vocês, a Felícia. Danada, gente, de querer mexer em fio. Olha o que eu fiz aqui no fio do meu ventilador. Que ela já, ó. Tá vendo? A sós que ela não voeu até danificar. Tá funcionando ainda. Mas eu tenho que ficar de olho. Porque ela quer ficar nesse buraquinho a todo curto. Né, sua safada? Fecho todas as tortas. Tanto essa daqui do bueiro, que ela ama ficar aqui dentro também. E a porta do meu quarto. E aí, o único lugar que ela fica é no quartinho dela. Tem um escritório. Mas, gente, ela odeia o escritório. Graças a Deus. Porque tem bastante fio. Ela não entra aqui de jeito nenhum. Nem quando a gente tá. Então, não me preocupo de fechar. Porque eu sei que ela não vai ficar. E aí, quando eu tô fazendo as minhas coisas, eu deixo ela aqui. Que eu sei que ela vai ficar no quartinho dela. E se ela passar lá pra sala, como eu tô lá na cozinha, eu consigo ver o que ela tá fazendo. Sempre deixo os coelhinhos sob supervisão. Pra eles não aprontarem. E aqui, o quarto dela, não tem nada de perigoso. Não tem fio, não tem nada. É segura que ela pode ficar. Ela fica durante a noite, quando ela vai dormir. Ela fica durante o dia também. Que eu sei que não tem perigo, risco nenhum. Não, pode vacilar, hein, galera. Agora, uma aberturinha na porta do banheiro. Já tive que buscar a senhora, senhora traquininha. Agora, eu vou limpar a gaiola dela. E vou mostrar pra vocês como que eu limpo. Eu já mostrei lá no Instagram do AP810 Underline. Se você ainda não segue, gente, vai lá seguir. Eu mostro a Felice todos os dias pra vocês por lá. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra limpar a gaiolinha dela. Ela é super simples, super fácil. Mas, pra quem não sabe, quem tem curiosidade, quem tem interesse em aprender, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Antes de começar a limpar, eu... Tiro tudo aqui de dentro. Então, eu tiro a ração. Vocês vão ver que a Felice fica bem curiosa nessas horas com o lixo na gaiola. Tiro o brinquedinho dela. Tiro o porta-feno. Eu pedi um porta-feno pra ela. Porque esse aqui não tá dando certo. Ela fica fazendo cocô dentro do porta-feno. Muito nojenta. Muito porquinha. Você vê essa coelhinha assim, linda, bebendo água. Isso é porca que você não tem ideia. Então, vocês só vão precisar pra limpar a gaiola do básico. Uma pazinha pra poder tirar o que ela fez xixi e cocô. E um saquinho pra você colocar. E aí você coloca o granulado higiênico também. Peguei o granulado higiênico aqui, ó. Aí eu já deixo aqui do lado. Porque aí, conforme for tirando o que tá sujo, a gente repõe o novo. Esperar a senhora terminar de beber água. Porque agora deu a sede da seca pra ela. Esse negocinho, que era pra ser um descansapatas. Ela caga e mija dentro. Então, eu tiro também. Mas eu sempre deixo. Porque ela gosta, né? Ela fica bem em cima, gente. Toda vez que eu vou limpar, é isso aí. É muito curioso. Aí a gente tira. Essa gaiola não é própria pra coelho. Então, você vai tirar a parte de cima. Que é a parte da grade. Pra poder limpar a parte da bandeja. Tem cocô. Tem xixi. Tem feno. Que ela deixa derrubar quando ela tá comendo. Enfim, né? Aí eu pego o saquinho. Abro. Vocês tão vendo que aqui tá bem dissolvido? Aqui foi onde ela fez xixi. Então, essa parte eu pego. E eu coloco dentro do saquinho. E eu vou fazendo assim, ó. Porque esses aqui não dissolveu. Então, tá bom ainda pra usar. E aí eu vou jogando aqui só o que foi dissolvido. O que tá sujo. Há uma coisa que vocês podem ter curiosidade. Eu limpar a galinha da Felícia de dois em dois dias. Porque ela é muito bagunceira. Eu vi gente falando que limpa uma vez por semana, gente. Eu não dou conta. E eu não gosto de ver nada bagunçado. E isso se aplica à casinha dela também. Olha, ela faz um monte de cocôzinho ali. Do lado de fora. O bom desse granulado higiênico é que quando eles fazem xixi e dissolvem. O xixi fica com cheirinho de madeira. Então, não fede, sabe? Aí agora eu vou completar. Não tem problema de ficar... Sempre vai ficar feno, os cocôzinhos. Não tem problema. O que você precisa se preocupar de limpar é o xixi. Vou pegar o granuladinho. Ó, tá aqui do meu lado. E aí, com a mão mesmo, eu pego assim. Vou jogando a mão de cocô faltando, né? Que foi o que eu retirei. Eu tenho essa caixa organizadora também, onde eu guardo o feno. E eu guardo o feno com a tesoura, gente. Pra manter ele sempre cortadinho, sabe? Porque se não faz muita bagunça. E eu vou pegar a porta feno. Vou colocar mais feno aqui dentro, pra ela. Feno é muito importante. E tem que ter a vontade. Vou colocar o descansa-patas, que ela sujou todo desse lado. Então, já vou colocar desse outro lado aqui agora. Isso aqui, na verdade, é um borrachado que eu tô usando. Enquanto o descansa-patas dela mesmo não chega. Vou colocar aqui. A ração, eu não vou repor, porque a ração eu só dou, como eu falei pra vocês, de manhã e à noite. Não pode dar muito. Senão, eles podem ter diarreia. Então, eu vou só colocar aqui dentro mesmo. A quantidade que ele já tinha. Vou devolver o brinquedinho dela aqui. E vou encher o negócio dela de água. Casinha limpinha. Bastante água à vontade. A ração que sobrou de manhã, que ela não comeu toda. Bastante feno também. Os brinquedinhos dela. E pronto, gente. Ficou assim, ó. Eu varri, né? Peguei uma vassoura lá. Eu varri. Aquela baguncinha que ela tinha feito ali no canto. Ela é muito curiosa. Fica em cima. E é isso. Não tem segredo. Vocês viram? Rápido e olhe em pé. E se eu não estivesse gravando, tinha sido mais rápida ainda. 5 horas da tarde. Maria preguiçosinha. Os coelhos, eles são bem noturnos. A Felícia passa a tarde inteira deitada, dormindo com preguiça. E o horário que ela gosta de brincar, de correr, é só à noite mesmo. Tá parecendo um pombinho. Aí, às vezes, ela fica deitada com as perninhas. Jogada pro lado. Coisinha mais fofa. Ai, gente. Que ela gosta de deitar. Mas só pra vocês verem. Porque eu sou apaixonada quando ela deita assim. Eu não aguento de ladinho. É muito gostoso. Soninho da tarde. Ai, que vida boa dessa coelha, gente. Meu Deus. Boa noite, pessoal. Eu tô aqui no colo da mamãe, curtindo uma preguiça. Ih, tem mais de 10 minutos que eu tô aqui, ó. Com carinho, sem carinho, eu fico aqui nessa posição. Ela ama ficar aqui, assim. Acabei de colocar a ação da Felícia pela jantar. Então, ela já tá aqui jantando. Aí, daqui pra mais tarde, eu coloco um pouquinho de couve pra ela comer, que ela ama. Deixa ela comer a raçãozinha dela primeiro. Porque senão ela come só a couve e não quer saber de comer ração, não. Chegou a hora mais esperada do dia pra Felícia. Que é ganhar uma couvezinha, que ela ama. Né, filha? Filha, olha o que mamãe trouxe. Olha o que mamãe trouxe. Ai, meu Deus. Vai ficar agitada. Calma, calma, meu Deus. Aqui, ó. Vai, pro pessoal ver que você ama couve. Hum, que delícia, gente. Não pode dar muito, tá? É só um pouquinho. Eles amam couve. Que delícia, mamãe. Fica de pé. De pezinho, pro pessoal ver. Muito princesa. Viram? Não tem nenhum segredo cuidar dessa princesa. É super tranquilo. Então foi isso, gente. Hoje é outro dia. Tô vindo aqui só pra finalizar esse vídeo com vocês. Não consegui mostrar ontem ela brincando de noite. Ela fica assim, bem espuletinha lá pras 10, 11 horas da noite. Foi a hora que eu fui assistir um pouquinho de TV. Meu celular tava descarregando. Eu botei pra carregar e não consegui mostrar pra vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma mostrando a rotina dela. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos aqui com ela no canal, deixa bastante like pra eu ver que vocês estão gostando. E comentem aqui embaixo que sugestão de vídeo vocês querem ver. Se você for novo, se inscreva, tá? Que vai ter muito videozinho legal aqui sobre esse assunto. E se quiser ficar mais pertinho da gente, tanto de mim quanto da Felícia, me segue no meus dois Instagram. Que é no meu pessoal e no meu Instagram, que eu criei há pouco tempo. Lá do AP810 Underline. E é isso, gente. É um super beijo. Fiquem todos com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!